Herat é a terceira maior cidade do Afeganistão e a capital da província de mesmo nome, localizada no vale fértil do rio Hari, a poucos quilômetros da fronteira com o Irã e do Turco-Homanistão. Herat, com seus mais de 3 mil anos de uma rica história, é um importante centro comercial, industrial, cultural e religioso do Afeganistão. Herat foi conquistada, destruída e reconstruída várias vezes ao longo de sua existência. E hoje, com cerca de meio milhão de habitantes, é a maior e mais urbanizada cidade do oeste do Afeganistão. Herat tem acesso a outras cidades importantes, como Kandahar, Cabu e Mazar-e-Sarif. É famosa por seus inúmeros sítios históricos, como a Cidadela de Herat e o Complexo Mussalá, com seus minarets. Atualmente, é considerada mais segura que outras províncias do Afeganistão. Seus habitantes são conhecidos pela hospitalidade para com os estrangeiros e por serem mais religiosos que os moradores de Cabu. Assim como em todo o Afeganistão, a maioria dos muçulmanos de Herat é sunita, mas a convivência com o ramo xiita costuma ser bastante pacífica. Herat abriga uma sociedade multiétnica. Os povos tajik e farzivan, falantes da língua persa, compõem cerca de 65% da população, enquanto os pachuns correspondem a 30% dos habitantes. Ali também vivem os Hazaras, 2%, os Beques, 2% e Turcomenos, 1%, todos os grupos muçulmanos. Deus Altíssimo, o Senhor é tremendo! O Senhor é o Rei de toda a cidade de Herat! Que seus habitantes o lovem, porque Tu és o Grande Rei de toda a Terra! Tu estás assentado no Teu Santo Trono! Agradeça a Deus por guardar Herat da violência e pelo povo amável e acolhedor que vive ali. Peça a Deus para despertar servos fiéis que queiram morar entre os Herats, para proclamar o testemunho de Jesus. Olhe para que Deus se revele em sonhos e visões, preparando o coração dos Herats para receber a Sua Palavra. Peça a Deus que essa cidade, tão antiga e dominada por tantos impérios, possa enfim ser governada pelo Rei Jesus. Ore para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Herat venham a Jesus. Até 2030! Tchau!